Do ponto de vista do Brasil, sempre que nós podemos e temos oportunidade, nós manifestamos o interesse do país em respeito aos direitos humanos. Agora eu sei também uma coisa, o Brasil tem grande desrespeito aos direitos humanos. Eu sei o que acontece, não tenho como impedir em todas as delegacias do Brasil de haver tortura. Era melhor esse do Mataló, porque ele estava me torturando, entendeu? Eu fui espancado em um presídio de Santa Maria, pelos funcionários do presídio. Foi quando a gente chegou atirando lá em casa, muito tiro no portão, fiquei apavorada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí foi quando eles invadiram, eu estava sozinha de casa e eles acharam um cigarrinho de maconha que o colega e o meu marido fumavam, entendeu? A tortura foi assim, começaram me batendo e colocaram o saco na minha cabeça, pisando no meu pescoço, três pisaram no meu pescoço e me sufocaram muito. Foi quando eu desmaiei, que eu acordei já, comecei a dar pimenta na minha cara e com água gelada. Esse é o bico do revólver, esse que foi o meu corpo. E esse é o redondo maior, o que é isso queimado? Esse é o gema. O bócio, por que queimou? Como é que está queimado pela gema? Aqui assim, ó. Mas como é que fizeram isso? Eles esquentaram no fogão lá de casa. Esquentaram a gema no fogão. E seguraram com o alicate que tinha na coisa debaixo da minha pia e colocaram. Falei que eu não ia sumir, que não tinha droga dentro da minha casa. Aí eles me levaram para o Paradoi, lá eles me escocaram de novo no saco, queriam me afogar. Aí eu falei que eu não tinha nada a ver com isso, que era melhor eles não mataram lá, queriam ficar me torturando, entendeu? Porque eles me mandaram calar a boca, ficaram me xingando. E bateram muito a minha cabeça com a coisa da marreta, falando que ia me matar, igual se mata a puta. Me arbotaram, eu não resisti à prisão, me algemaram para trás e começaram a me manter, os policiais. Me jogaram lá no chão, disse que era para me calar a boca. Foram ver minha casa lá, a minha casinha pequena, que só dá para morar eu e minhas três filhas. Quando eu tenho três filhas, minhas três filhas ficaram gritando lá e eles me espancando lá fora. E para me assumir que a droga era minha, eu falar que a droga não era minha, eles diziam que era minha. Eu fui, mas ele estava aí, o policial estava em presente no corpo de delito, balançava a cabeça para mim, para mim não falar nada e eu não falei, né? Quando eu fui preso aqui, o policial chamado Lennon aqui da Civil aqui, ele me espancou muito com paidade de pau aqui, eu estava numa salinha, vim aqui do lado aqui, na costa, aqui no pescoço, com paidade de pau. Aí eles deixaram nós lá atrás, porque sempre quando a pessoa vem presa, eles chamam logo o corpo de delito, só que eles deixaram de passar quase uns 20 dias para assumir as marcas, para poder chamar os pessoal para fazer o corpo de delito. No momento eu estava me sentindo mal e pedi para ir para a enfermaria, conforme me levaram para a enfermaria, me deram o choque e me espancaram. Choque e você, como foi o choque, me conta, detalhe. O choque foi no motivo que ele me mandou até eu tirar o chinelo, mandou eu tirar o chinelo para me subir na maca, falando que não era para sujar o pano da maca, o lençol da maca. Aí, quando eu tirei o chinelo, que eu coloquei o pé no chão molhado, eles foram e meteram o choque no meu pé, que até hoje eu tenho as minhas vias estouradas do pé, tenho aqui as vias estouradas do pé do choque que eu tomei. O meu pensamento, o meu motivo foi por ter sido do dia 31 para o dia 1º da virada do ano. E eles trabalhando, eles com revolta sobre isso, acharam para poder descontar a bronca, descontar isso, mas tive sem motivo nenhum. Esse aqui é tudo que é coceiro, dormi no chão, tudo é zica, zica. A gente que coloca esses panos aí para poder, a chuva não cair para cá, como você nota aí. Se não tivesse esses panos aí, o vento molha tudo para cá, para dentro da serra. Isso aí de dormir no chão. Nossa, isso aí de dormir no chão. A cadeia está super lotada. Tem muito rato aqui, muito, 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 muito rato, muito rato. Daqui a pouco você for embora, começa a acontecer aqui, é um monte de rato aí. De manhã é só merda de rato aí. Você não confere a noite quanto rato faz. Aí com essa água da chuva, fica merda e urina de rato aí. Veio na comida, macaxeira com carne, macaxeira, vaca tolada que chama, macaxeira com carne cozida. À noite. Ele falou a gente, senhor, eu estou comi vidro na comida aqui, eu cuspi vidro, né? Ele falou, ele falou, não, coma farinha que passa, seu bom filho de trabalha, coma farinha que passa. Até hoje eu fico ainda, escarrando sangue. Eu morava com o rapaz que comeu vidro, no momento que eu bati na porta, pra chamar os agentes, pra poder levar ele pro hospital, mandaram ele comer farinha, pra passar, pra parar de passar, de sangrar a garganta do rapaz. Quem mandou comer farinha? O agente prisional. E eu batendo sangue? Ele botando sangue, parceiro, falando que ele estava passando mal, ele vomitando sangue, vomitando, o cara mandando ele comer farinha, pra poder, isso aí não existe não, pô. Mas ele estava no meio de calça, entendeu? Ele falou, se eu falasse alguma coisa, eles iam lá e matavam. E todos assim, o delegado também lá do 13º, onde eu estava recolhida, antes de eu sair de lá, me ameaçou, ele falou, se tirou foto de mim, né? Aí, foi lá onde eu estava, bateu, sei lá, na minha cara, falando que eu ia descer pro presídio feminino, mas uma hora eu ia sair, e ele ia estar me esperando lá fora. Por causa que eu falei que não era nada meu, ele falou, de novo, nessa conversa, vagabundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma